O ano letivo da Rede Municipal de Ensino aqui de Três Lagoas começou nesta semana e por conta da pandemia da Covid-19, o ensino será híbrido, né, com aulas presenciais e remotas. Após praticamente um ano sem frequentar as escolas, nesta semana, alguns alunos da Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas voltaram para as salas de aulas. O ano letivo nas unidades públicas do município começou nesta segunda-feira. Alunos terão a opção de continuar estudando de maneira remota ou por meio do ensino híbrido, ou seja, alternando aulas presenciais e remotas. Para a volta das aulas presenciais, cada unidade teve que cumprir com um plano de biossegurança contra a Covid-19, como explica a diretora da escola, presidente Médici. Então, a escola está toda preparada para receber os nossos alunos, né, com os funcionários, com os devidos equipamentos e nós preparamos um plano, né, de ação nesse retorno das aulas com todas as medidas de biossegurança. Então, para recepcionar esses alunos, nós temos três portões funcionando. No grupo do WhatsApp, nós comunicamos aos pais para que não aconteça aglomerações, qual é a turma, né, onde essas crianças vão estar entrando. E na entrada, a gente já faz a higienização das mãos da criança com um tapetinho sanitizante, né, ali a gente já fere a temperatura e um funcionário vai mostrando a salinha para o aluno, porque nós combinamos com os pais que nesse primeiro momento, né, os pais deixam as crianças no portão. Então, a gente vai encaminhando essas crianças. E aí, o professor está na sala, aguardando a criança, faz a higienização, mais uma vez, das mãos e mostra o lugarzinho que a criança vai ficar sentando fixo, né, os espaçamentos na sala de aula foram todos adesivados, obedecendo o distanciamento de um metro e meio. Nós, a cada duas horas, a gente faz a higienização das carteiras e também as crianças trocam as máscaras. Então, assim, nós iniciamos as aulas ontem e a gente vem cumprindo essa rotina e vamos continuar cumprindo para a segurança de todos, dos alunos, dos funcionários, né, e da família também que tem confiado no nosso trabalho. Além de todas as medidas de biossegurança para adentrar a escola, nas salas de aula também os alunos respeitam todas essas medidas, como, por exemplo, o distanciamento entre as carteiras. Além disso, existe um limite de alunos por salas de aula. Exatamente, esse limite é respeitando o espaçamento, né, então as salas, elas foram medidas e obedecendo esse espaçamento para que a criança tenha um metro e meio de uma criança até outra. Então, tem o limite de alunos que é permitido em relação ao espaçamento. E aí tem alguns alunos que estudam numa semana e outros estudam em outra. Exatamente, a gente fez uma reunião com as famílias, né, para estar explicando como que funcionava essa questão do revezamento. Então, as salas, as turmas, elas foram divididas, então tem a turma da primeira semana, tem a turma da segunda semana. E como nós estamos fazendo o acolhimento, nessa primeira semana, nem todas as turmas retornaram ao mesmo tempo. Então, por exemplo, ontem nós recebemos as turmas da educação infantil do quinto ano, porque aí a gente tem mais tempo para fazer esse acolhimento dessas crianças que estavam com saudade da escola e ansiosos para voltar. Então, para a gente ter mais tempo com eles e estar cumprindo exatamente as exigências da biossegurança, a gente fez esse retorno gradativo. A diretora da escola destacou que existe todo um acompanhamento também com os alunos que estudam em casa. A nossa preocupação, a preocupação da rede é com todos os alunos. Então, nós temos aqueles pais que assinaram o termo de permitir o retorno dos alunos presencial e temos aqueles pais que assinaram o termo de não permitir. Mas esses alunos, eles não vão ficar desassistidos. A Secretaria de Educação já está enviando esses professores, nós já temos três professores aqui na escola, que vão estar dando assistência a esses alunos de forma remota. Então, os pais já estão vindo aqui na escola retirar esse material e os professores vão dar assistência online para essas crianças, para essas famílias, né? Famílias e alunos também.